Uou, uou, uou É o Lucão de Campinas, cê demora Cê não vai voltar aí hoje que só mamãe chora Tá ligado? Vou falando na pegada Porque na humildade mano, sua visão é errada Porque cê só fuma skunk E essa corrente de ouro cê tá achando que é MC de funk Não entendi, eu sou singelo Mas entre a corrente eu acho que seu dente que é amarelo Pra mim você é um cuzão Corrente pra você é ouro Corrente pra mim é união Aí eu vou falando meu mano Tá ligado? Truta já tá gesticulando Pelo amor, tá ligado? Agora vou até o fim Minha mãe chora de orgulho de mim E diferente de você, truta não aguenta Só lamenta, pega o mic, seu otário e se aposenta Se aposenta, na moral, sem plateia Mano, três batalhas que cê mandou Cê mandou a mesma ideia Não entendi mano, cê é MC repetitivo E pros cara mano, eu acho que cê é peritivo A mesma ideia, agora de mansinho Se você não sabe, seu otário O rap é um só caminho, firmeza Aí eu vou seguir Aí galera, truta, eu vou matando esse fraco MC Fraco MC, porque você é um fraco e ainda fede É um só caminho e mesmo assim esse bosta se perde Não entendi porque eu tô com Jesus Enquanto cê tá na escuridão, parça, eu sou a luz Pelo amor, só tá falando bosta Tá ligado, truta? Eu vou mandando na resposta Tá ligado, truta? Eu vou falando agora até o fim Na escuridão do gueto o rap se lembrou de mim Primeiro round foi pra conta, Lucão terminou Lucão volta Pode falar, cachinho Tap back, por favor Pelo amor, agora eu vou mandando Lucão chega bolado, humildade tá ligado Vou cantando Aê, agora chego e soluciono Não sabia, tá ligado, cê é MC ou um duinomo Feio pra caramba, agora toma um sacote Rap mais falhado que a merda do seu bigode Aê, chega desenvolvendo Cê se olho no espelho, o espelho saiu correndo Vai se fuder Esse é o MC de Campina Que só manda as clichê Quer falar do bigode na disciplina Não importa a sua opinião, importa a opinião da sua prima Tá ligado, deixa o beat virar Porque na humildade, mano, eu vou chegar só pra voltar Cê falou de luz Na moral, cê é uma treta Como que cê é luz, cê parece até o capeta Pega minhas brina, agora sem pedeirastia Pega todas elas e dorme sozinho todo dia Aê, eu fico na alcorada Tá ligado, cê é fraco e sua cara tá sendo amassada Não tá sendo amassada porque eu sou esperto Se minha cara tá amassada, o rap e eu já cheguei com certo Cê quer falar sacita? Na batida, cê não é MC, é Zé Polvinho que cuida da minha vida Pelo amor, tá ligando, só fala putaria Sai daqui que não prega ideologia Só prega putaria, seu tirissa Então cê é o MC farofa, todo mundo passa linguiça Na moral, minha rima é foda E não é brincadeira Em chuva de piroca, esse bicho é planta bananeira Sai daqui, cê quer apelar pra isso Cê fala de linguiça, parta linguiça Que eu compromisso Ai, caralho, MC farofa, foda, viado Aê, pela hora de cês ouviram Cês tá ligado como é que funciona Barulho para Lucão Barulho para teu Lucão tá na...